Amigos e amigas da Positividade Fotovoltaica do nosso canal, bem-vindo! Em primeiro lugar, muito obrigado por você ter se inscrito no meu canal. Olha, se você não se inscreveu ainda, se inscreve e dá o teu like, tá bom? Ativa aí também o sininho de notificações que ele vai balançar quando eu postar um novo vídeo aí. Quem sabe não é o vídeo interessante que você tanto espera. Então hoje vamos falar de coisas bem legais, eletrônica. Hoje não vamos falar de flores, mas sim de componentes eletrônicos. E vamos fazer uma experiência aqui muito legal. Vamos fazer um LED para ligar em bateria de moto. Olha só, motoqueiros. Os rastas motoqueiros que gostam de enfeitar e deixar aí a sua moto cheia de luzinha, brilhando para todo mundo ver, lembrando a você que alterar a característica do veículo pode dar multa gravíssima. Mas, para quem quer fazer, vamos aí estar fazendo e mostrando para você. Quero mandar um abração para o meu cunhado, Léo, e também para um amigo aqui do meu canal, que ele sugeriu que eu fizesse um vídeo para ligar um LED em uma moto. Olha só, eu não tenho uma moto aqui, mas eu vou deixar todo o esquema elétrico ligado. Então, se você quiser, você faz e liga aí na bateria da tua moto, que vai dar muito certo. Beleza? Legal demais? Então, vamos ao nosso vídeo. Solta a vinheta, arrasta! Então, vamos primeiro estar fazendo o nosso esquema elétrico. Bem simples e bem fácil. Com a caneta aqui, eu vou desenhar para você, de uma forma que você entenda que é simples e fácil. Primeiro, nós vamos precisar de um resistor. Se você não tem aí um resistor, esse daqui é de 1K. Mas você também pode usar de 500 ohms, dependendo da luminosidade que você precisar. Mais luz, 500 ohms. Menos luminosidade, 1K,5 ou 1K e 500 ohms. Você vai precisar também de lâmpadas LED. Você pode comprar em uma casa de eletrônica, no comércio da sua cidade. Eu tenho aqui alguns LEDs que eu tirei de refletores de energia solar. Também você vai precisar, isso daqui não é obrigatório, mas é muito necessário. Um fusível. Você pode tirar esse fusível aí de alguma placa eletrônica também, de um funcionário split, ou então de fonte de alimentação de computador. O resistor você pode tirar daqui, olha só, de uma placa como essa. É só você pegar o amperímetro e colocar na escala de ohms e ver quantos ohms tem o resistor. Você precisa de 500, ou 1000, ou então 1K e meio. Se você quiser uma lâmpada só para fazer sinalização em seu esquema elétrico, você pode pegar uma lâmpada vermelha, uma lâmpada LED vermelha, ou então você pode pegar uma lâmpada LED, aqui está. Você pode pegar também uma lâmpada LED de... verde, amarela, a cor que você preferir para fazer o seu esquema elétrico. A base aqui é o seguinte. E a bateria, claro, né? Você vai precisar de utilizar a bateria de sua moto. Aqui eu tenho uma bateria de no-brake, mas também pode ser usada em bateria de moto. O nosso esquema elétrico vamos desenhar agora. Aqui está o resistor, eu tenho vários resistores aqui que eu tirei de outro esquema elétrico que eu fiz. Esse daqui é de 1K. Então, aqui eu vou desenhar para você como vamos fazer a nossa ligação. Você também vai precisar de um fio, um cabo, que para ligar pode ser fio de telefone, tá certo, gente? O importante é que eles estejam em bom estado e não aconteça curto. Vou colocar aqui a nossa bateria, que é essa aqui, com o positivo e o negativo, certo? Positivo e negativo. Vou precisar da lâmpada LED, que é o que vai acender no finalzinho do nosso vídeo, certo? Lâmpada LED com dois terminais. O terminal positivo, se você comprar a lâmpada LED de alto brilho aqui em Recife, na Rua da Concórdia, Bartô Eletrônica, Lojas Manchete, Eletrônica também vende. O terminal maior é o positivo e o terminal menor, aqui está igual. O terminal menor é o negativo. No caso aqui, como os dois estão por iguais, você vai ver aqui na LED, coloque contra a luz, e você vai ver que tem aqui dentro do vidrinho um terminal maior e um terminal menor. O terminal menor é o positivo e o terminal maior sempre vai ser o negativo, tá? Então, vamos colocar a lâmpada LED aqui, e vamos desenhar agora a situação e a posição do nosso resistor de 1K. Essa lâmpada LED aqui, vamos dizer que ela tem 3V, tá? Ela pode acender com 2,5V, com 1,5V, mas eu vou colocar 3V. Aqui, a nossa bateria tem 12V. Eu vou aproximar mais a câmera, para que você possa ver de um ângulo melhor. Então, vamos colocar aqui o nosso resistor, a nossa figura. O nosso diagrama elétrico. Aqui eu tenho vários resistores que estão soldados. Tirei de um esquema elétrico que eu fiz, para uma lâmpada. E vou utilizar, a princípio, vou utilizar um. Vou colocar aqui, olha só. No meio. Vou desenhar aqui o resistor. O resistor, ele tem uma característica, aonde você pode ler, se você não tiver um amperímetro, você pode ler a referência dele, o ohms dele, através das cores que ele tem. Então, dependendo de sua cor, aonde ele sempre começa com o dourado, o dourado é o ponto de partida, a referência do lado, você vai ler e vai identificar o resistor. Mas, você pode pedir, já na loja, que eu quero um resistor de 1K, eu quero um resistor de 500, ou eu quero um resistor de 1K,5. Ou 2K, 3K. Depende da luminosidade, como eu já falei, do LED que você quer acender. Você quer acender o LED, quer que ele fique mais claro, ou quer que ele fique mais apagadinho? Se for para colocar no painel da moto, por exemplo, o ideal é que ele fique mais, com menos luminosidade possível, que é para não encandear e sim acender o painel da moto, ou do carro. Já se você quiser colocar embaixo da moto, que é para iluminar o chão, quando você estiver andando na rua, aí você vai colocar ela no brilho total. Então, aqui nós temos o nosso resistor, e vamos utilizar também, nesse esquema elétrico aqui, um fusível. O fusível é nada mais, nada menos do que uma proteção para que não aconteça um curto circuito ou queima de componentes muito importantes da moto. Por exemplo, se a tua ligação deu errada, algum fio encostou na lataria da moto, e para não queimar outros circuitos elétricos, você vai colocar esse fusível, porque aí se der algum curto na tua ligação, o que vai queimar é o fusível. Então, eu vou colocar o fusível aqui. Esse fusível é meu aqui, ele é de vidro, tem uma proteção de vidro, mas você pode, ele tem essas marquinhas aqui, ele também indica a potência e etc. Mas tem uns que não tem nada aqui, só tem referência aqui na... Esse daqui é de 5 volts. 220 e 5 volts é a referência do meu fusível. Então, o meu fusível é assim. Essas duas extremidades é onde nós vamos fazer a soldagem. De preferência, se você tiver um suporte nas placas onde você tira, ele já vem acoplado no suporte. Então, você tira o suportezinho por completo, aonde ele fica encaixado, para não ter que soldar aqui nas extremidades e terminar danificando a resistência que tem aqui dentro do fusível. Então, temos aqui... Está girando que só... Deixa eu fazer aqui uma calha, porque aí fica tudo aqui. Temos aqui o fusível e eu tenho aqui o resistor. De 1K. Vamos agora... Eu quero fazer um vídeo bem rápido. E bem simples, gente. Que é para não demorar muito. Eu não estou gostando de fazer vídeos muito demorados, porque fica desinteressante. Olha só. Temos já o nosso esquema todinho pronto aqui na nossa mesa de testes. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei onde foi que eu soltei o LED. Isso aqui são LEDs também. Mas eu vou fazer... Eu vou fazer experiência com ele também e vou usar o LED vermelho que eu já mostrei. Está aqui. Pronto. Fusível, resistor. Não importa o lado do resistor e o lado do fusível. Está, gente? Só importa mais aqui o lado do LED. Porque se ele não acender, aí você inverte o lado dele que ele vai acender normalmente. Então, aqui, vamos ao que interessa pegar um fio para fazer a interligação. Esse fio aqui é fio de telefone e de cobre. A primeira coisa que nós vamos soldar é o resistor no LED. Então, você vai precisar de um ferro de solda. Se você não tiver um ferro de solda... Peça emprestado a seu vizinho, a um eletrônico, peça para ele soldar. Se você for criança, cuidado que isso aqui pode queimar a sua mão. Tá, gente? É muito quente. E você pode se acidentar. Se é uma criancinha, peça ao papai ou à mamãe para fazer para você a soldagem. Para que você não se machuque. Pronto. Já soldei aqui. Primeira etapa, que é o nosso LED. Aproximar aqui para você ver. Pronto. Agora foi lá só isso. E bora lá para baixo. Bom, gente. A segunda coisa a fazer é... Soldar o fio. Porque, claro, que onde você vai colocar o LED, não é perto da bateria. Não é muito perto, próximo da bateria. Então, você vai precisar de um fio que é para alongar e você chegar com o seu LEDzinho aonde você quer. Eu tenho aqui um cabinho. Tem dois... Um cabinho PP. E tem dois fios. Tem um preto. E tem um branco. No caso aqui, eu geralmente escolho a cor mais escura para ser o positivo e a cor mais clara para ser o negativo. Então, eu vou aqui ligar... Eu vou ligar o fio preto, que eu vou usar como positivo, no nosso resistor. O outro terminal do resistor que restou. Eu vou enrolar aqui. E vou fazer aqui uma soldagem rápida. Que é para não ficar solto e dano. Se você não tiver também com quem arrumar um ferro de solda, um ferro de solda desse custa em média de R$35,00. E esse estanho aqui custa em média de R$8,00 a R$9,00. Aqui, olha só. Já fiz a soldagem. Na outra extremidade do fio, eu vou abrir ele aqui. No meio. Não na ponta. Na ponta eu vou ligar na bateria. Aqui eu vou abrir que é para ligar o fusível. Fazer aqui um tipo... Liga ele no caminho do fio. Por quê? Ele está próximo à bateria. É bem mais interessante para nós que ele fique próximo à bateria. Ele não tem necessidade de ficar junto do painel ou no lugar, mas você pode colocar também. Eu quero colocá-lo próximo, o mais próximo possível da bateria, porque é onde ele precisa queimar se der algum curto. Porque se o curto for lá no painel, por exemplo, for lá no painel e o fusível não estiver passando daqui para lá, por exemplo, onde está o LED, então não vai queimar e vai terminar danificando o esquema elétrico da moto ou do veículo. Nós não queremos prejuízo, nós queremos curtir, brincar, não é verdade? Se amostrar por aí com a moto toda iluminada para todo mundo do bairro veio parecendo um disco voador. Eu estou montando o esquema básico, não é? Vamos aqui agora fazer a soldagem. Vamos fazer a soldagem aqui. Cuidado para não aquecer muito. Tá, gente? Não aquecer muito aqui, só um pinguinho de soda. É bom dar uma lixadinha. Uma lixadinha, você dá uma rapadinha com a faca, com o objeto que você tiver. Oi, está ouvindo? Uma lixadinha aqui ajuda... O bom é que o galo ele vem lá de cima para cantar aqui, perto de mim. Ele acha que eu estou... Ele acha que eu estou aqui querendo ouvir ele cantar. É Pio o nome dele. Ele vai embora, gente. O meu galinho Pio vai ficar só Pló. Pló está lá em cima. Olha só. Vou soldar essa outra extremidade. Tudo isso a gente vai fazer no positivo. Não precisa você fazer no negativo. O negativo vai ligar direto na bateria. Ok. Já liguei aqui. Olha só como ficou a ligação do nosso fusível. Ok. Então aqui ligado certinho. Vou abrir aqui a outra extremidade que é onde eu vou ligar. na bateria. Gente, se inscreve aí no canal. Não esquece porque eu sempre estou postando vídeos aí de experiências com eletrônicas e também com a energia solar. E além do mais, eu ainda vou estar fazendo futuramente alguns vídeos. Já coloquei aí mostrando mais ou menos como você dá um jato de água no seu ar-condicionado split. E também vou mostrar para você defeitos corriqueiros de placas em placas de ar-condicionado. Então se inscreve aí no canal que você não vai se arrepender. Tá? Muitos vídeos aí que estão por vir. Muitas ideias que passam na minha mente e a gente vai fazendo aquilo que a gente tem uma oportunidade. Em breve eu vou estar fazendo um carro. É, gente, vou estar fazendo um carro solar. Mas, claro, vou fazer um carrinho de brinquedo. Aqueles carrinhos que andam sozinhos com pilha. Eu vou estar fazendo ele funcionar com a energia solar. Então, enquanto ele estiver no sol, ele vai estar andando ou fazendo... Dependendo da mecânica do carro. eu ainda vou comprar um carrinho. Um Xing Ling mesmo. Deixa eu pegar aqui uma... Pegar aqui uma chave. Agora eu vou instalizando... Agora eu vou estar ligando... Olha só. Está aqui, olha. Nosso esquema... Ah, faltou ligar aqui o outro lado. Mas eu não vou ligar agora não só para ter certeza do positivo e negativo. Agora eu vou estar ligando essas duas extremidades no terminal da bateria. Positivo no 1. Eu coloquei esse borne aqui. Aqui. Essa chave não está muito boa. Ok, gente bonita. Olha só. Já peguei aqui. E vou abrir. Ok, gente bonita. Olha só. Já peguei aqui e vou abrir. Vou ligar o fio positivo. E... A peça aqui que está fazendo diminuir a potência que é para não queimar o LED é o resistor. O resistor nada é mais ou menos do que um transistor que resiste. Resiste a amperagem e a voltagem da bateria para que não queime aquilo que você quer ligar. Ok? Então eu já liguei aqui na bateria. Vou encostar aqui agora no LED. Cuidado para não provocar curto. e o LED já acendeu. Legal, gente. Agora, Guto, esse LED aí, você pode comprar ele azul, você pode comprar ele verde, você pode comprar vermelho, tudo de alto brilho. Ou de menos brilho, se você quiser colocar no painel. Mas assim, olha só, colocando aqui uma proteção, por exemplo, bota ele aqui, ele vai, ah, mas ainda está muito claro, eu quero diminuir mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa experiência juntos aqui, eu vou desligar. Vamos fazer, como deveriam, com a paciência, então você que tem que fazer a sua parte também. Não deve jogar só para o professor a responsabilidade do ensinamento da criança. Inclusive, a responsabilidade é sua, é educação de casa, é educação de casa, vai à praça. Então, ensine bem aí, agora sim. Está aqui o nosso LED com resistor, agora sim eu vou passar a fita para fardar. E assim concluiu o nosso vídeo. Chama teu filho, plante uma árvore com ele, plante vida, plante amor, plante paz e positividade. Educa a criança no caminho em que deve andar, assim até quando essa criança envelhecer, nunca se desviará desse caminho, ao contrário, vai permanecer fiel com Jesus até o fim. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu salvador, se apressa, porque os sinais dos tempos estão mostrando cada dia mais que o Senhor está próximo. Ah, mas eu não sou crente, eu não gosto desse negócio de crente. Bom, se você não gosta, não tem problema, mas eu tenho uma missão aqui na Terra que é de levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que a gente aceita Jesus como salvador, nós nos tornamos discípulos e discípulos, já sabe, para evangelizar, para pregar e faz assim, tá bom? Olha só, está pronto aqui, gente. aqui está o nosso esquema totalmente ligado aqui na bateria, o fusível, deixa eu passar aqui uma fita isolante também no fusível que é para não ter contato com outras coisas e eu vou entregar isso aqui para o meu cunhado, ele vai ligar na moto dele e futuramente depois que ele ligar na moto dele eu faço um vídeo mostrando rapidinho só para ver como é que ficou a iluminação lá na moto, provavelmente esse vídeo vai ser feito à noite que é para a gente poder enxergar a luz iluminando o chão, iluminando as peças da moto como ele quer fazer. Eu já disse para ele cuidado para não levar a multa porque uma vez eu levei multa gente, que eu fiz uma alteração eita, caiu a câmera. Bem amigos, bem amigos e amigas do meu canal, Deus abençoe você, muita energia positiva, muita energia solar, fotovoltaica, vamos reciclar, vamos fazer vamos reciclar garrafas que vão para o lixo, qualquer material. Tudo que eu estou usando aqui, a maioria são materiais recicláveis, como placas eletrônicas, lâmpadas LED. Se você não puder comprar, você pode reciclar. Se você tem, olha só, você pode usar. Não tenha medo. e viva a alegria, viva o amor, viva a paz, viva a positividade. eu sou a pessoa que tem a maior satisfação em estar dividindo com você as minhas experiências. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, se inscreve aí no canal. Obrigado por ter assistido ao vídeo até o final, o que é muito difícil, porque a gente tem pouca paciência para assistir o vídeo todo, mas ajuda muito. algum erro aqui na construção do nosso esquema elétrico, ajudando a você a verificar um erro que você poderia acontecer e não assistir o vídeo até o final, então não teve a experiência junto comigo. Mas vamos juntos, tá? Diz aí o que você achou do vídeo. Eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito satisfeito. Tá aqui, olha só, nada, nada de fio, só a bateria e o LED. Eu vou desligar aqui a iluminação. Olha aqui, nosso LED bonitinho, brilhando, clareando aqui o rosto. E assim, você vai fazendo, tá certo? As suas experiências, vá fazendo aí na sua casa, faça como você quiser, faça bem, não perca tempo. A vinda, ela passa logo, passa rápido. Compartilhe amor, paz e positividade. Compartilhe Canal FM, um canal de bênçãos para a sua vida. Olá, amigos e amigas, olha só, quero mandar, aproveitar aqui rapidinho essa oportunidade para mandar um salve para essa galera bonita que está aí, olha, TV Ronda, PE, a irmã do Tudo Posso, naquele que me fortalece, um abração, também aí para o E.Ferson Luiz da Costa, que fala aí da Adolfo Bloch, da TV Manchete, né? Também aí, Reginaldo Batista, muito boa ideia de fazer um ventilador solar de 12 volts, vou fazer um para mim, faça mesmo, é bom, galera aí que gosta da energia solar, fazer mesmo para economizar energia, eu já tenho economizado muito aqui. Alexandro Oliveira, abração para você, vamos reciclar e aproveitar, é verdade, meu irmão, muita paz para você, viu, e muita positividade. Plínio, Marcos, vídeo muito interessante, mas ficou muito longo, é, realmente, às vezes os meus vídeos ficam muito longos, e eu preciso corrigir isso, é porque eu tento me comunicar com os irmãos de uma vez só, não é? Fazendo um vídeo só, é, também aqui, olha só, Pássaros Mania Brasil, quanto tempo leva para crescer, as flores, é, germinar, flor do flamboyant, são sete dias, mais ou menos, você já começa a ver a germinação da semente, é, olha só, Eloise Silva, amei os vídeos, esse ano vai ter essa feira, isso é relacionado, a, a feira, lá, é, como é o nome, lá na Caixangá, a feira, de animais, como é o nome, exposição de animais do Cordeiro, da Caixangá, sempre tem amiga, sempre tem, um abração Eloise, para você, é, que terra, você plantou a primavera, Bougainville, eu já respondi, foi o nosso, Márcia Centurion, abração Dona Márcia Centurion, Francisco Carlos, muita positividade, ele está interessado, em comprar painéis, luminárias solar, olha só, entre em contato, aí pelo 8187107093, fala com o Cristiano, 81987107093, quero mandar aqui, um alô para, o Paulo Onalfrey, que disse parabéns, pela coragem, quando eu aí, fui lá, visitar, as torres, da TV, a torre da TV Manchete, realmente, mas assim, quando a pessoa, está com, com o senhor, não é, nós não devemos, temer a nada, e, também, mas também, tem que se precaver, né, abração, Paulo Rodrigues, também, Guto, a bela moça, sua irmã, é Luíde, é bonita, minha irmã bonitinha, Luíde, Oi Luíde, deixa eu ver aqui, mais alguém, é muita gente, aqui, olha, Francisco Carlos, ele pergunta, como conseguir, essas placas, vai lá, sempre, nos lugares, de depósito, de coisas recicláveis, que o pessoal, geralmente, tem, acontece, vai, vai sempre, não desiste, no que a gente, sempre acha, nos lixos recicláveis, essas placas, de energia solar, porque na loja, é muito caro, mas vale, mais a pena, você comprar, um painel solar, viu, junto o dinheirinho, e comprar o painel solar, Vamberto Rocha, opa, seu Vamberto, Cássio, França, Alba, Oi Alba, bonita, e também, aqui, olha só, Cristiane Vasquez, como poderia, fazer uma célula, formando placas, etc, etc, é, tem vários vídeos, aí, mostrando, como você, juntar, essas plaquinhas, e ter mais energia, para carregar, uma bateria, Rádio Mais, o meu brother, aí, do Rádio Mais, também, é, nosso irmão, Fabiano Souza, abração para você, também, dando a sua informação, aí, sobre a torre, a sua opinião, aqui, também, Alexandro Oliveira, de ao fim, de ao fim, eu tenho um ventilador de carro, 12 volts, e vou colocar uma coluna dessa aí, vai girar muito bem, é verdade, olha, amigo, ficou bom mesmo, esse, esse, potenciômetro, Alexandro Oliveira, obrigado, irmão, pela tua participação, aqui, Marian Maria, olá, amigo, dá uma passada lá no meu canal, tá certo, Marian Maria, eu vou lá, visita teu canal, aqui, Carlos Aldino, também falando em relação a rede manchete, que está uma polêmica muito grande, quanto a torre, né, deixa eu ver aqui, Jefferson Veloso, muito bom, aí, verdade, ensinando como, faz um vídeo ensinando como acender lâmpada LED, na bateria da moto, tá aí, e como colocar um interruptor, olha, vou fazer, estou fazendo esse vídeo aqui, para você colocar uma bateria de LED numa moto, ou mais, quantas você quiser, e também estou ensinando aí, nesse vídeo, como você fazer isso sem queimar a lâmpada LED, colocando um resistor, e qual é o resistor necessário, é, um abração aí, Jefferson Veloso, está aí o vídeo, não vou fazer o do interruptor, porque o interruptor é muito simples, né, colocar interruptor, mas, depois eu posso até fazer, né, fazer aí, porque tem um pessoal que não sabe, muitos, muitas danas de casa também, olha, Jefferson Veloso, abração para todos, está aí o seu vídeo, você pediu, está aí, e um abração para todos. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti